Oh mulheres, já estamos acostumadas a lidar com as dificuldades encontradas no mercado de emprego e no cotidiano em geral, simplesmente para a desigualdade de gênero. Por isso é surpreendente saber que invenções tão importantes e que usamos até hoje foram desenvolvidas por aquelas corajosas que sem dúvida alguma romperam os padrões da época em que viveram e deixaram um grande legado. Uticílios como a seringa, o limpador de para-presas, além do Kevlar, que é uma fibra resistente usada em coletes à prova de balas, entre tantas outras coisas que foram criadas por mulheres que estiveram à frente do nosso tempo. Pensando exatamente nisso, nós do canal foi curioso de te mostrar para vocês 10 coisas que foram criadas pelas mulheres que provavelmente você não sabia. Mas antes de começarmos a fazer dessas coisas, vamos fazer o que é merino? Deixa o meu liso aí, cara. Vem aí, deixando o teu valioso lecão, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para as coisas inventadas pelas mulheres. Olá pessoal, eu sou o rapariga Fahund. A que merino mulher inventada? A criação de objetos ou de novas coisas normalmente é feita por homens. E dificilmente você vai ouvir por aí alguém dizer que uma determinada coisa foi inventada por uma mulher. Mas no vídeo de hoje nós decidimos mudar esse pensamento que várias pessoas têm e mostrar a vocês as coisas que foram construídas com as mulheres, mas que você não sabia. Então sem mais enrolações, vão aparecer essas coisas. Limpador de para-brisa Este utensílio indispensável para garantir a boa visibilidade dos motoristas hoje em dia foi criado e patentado por Mary Anderson em 1903. Que teve essa ideia brilhante depois de enfrentar uma vejinha com muita neve pelo caminho e isso dificultava muito a manter o vidro limpo. E na mesma hora, essa mulher pensou em limpar o vidro frontal de um carro em movimento e ela decidiu criar o famoso limpar a brisa. E eu achava que as pessoas que inventaram os carros são as mesmas pessoas que fizeram o para-brisa. Enquanto na verdade a pessoa que inventou esse tipo de coisa foi a Mary Anderson. Foi muito impressionante saber que foi uma mulher exatamente que inventou esse para-brisa. Mas provavelmente já temos a resposta que está aqui que foi uma mulher exatamente que fez o para-brisa. Não foram os engenheiros dos autocarros. Filtro de café Conhecida como dona de casa, Melita Bence estava inconformada com a limpeza difícil dos filtros de tecidos utilizados na época. E foi por isso que ela resolveu testar novas formas de passar o café. Após alguns testes, ela resolveu fazer furos em uma caneca de lata e usou pedaços de papel de caderno como seu filtro para filtrar o café. E imaginei só o que aconteceu. A ideia deu super certa. Ela registrou a patente em 1908 e de imediato ela iniciou seu próprio negócio. Anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa enfrentou grandes dificuldades. Mas felizmente a empresa conseguiu reerguer-se. Isso tudo porque a Melita ainda mantinha uma grande preocupação com seus funcionários. Tendo aumentado o período de férias, também tendo reduzido a jornada de trabalho. E ela garantiu um bônus de Natal criando um fundo social para todos os seus funcionários. E hoje em dia a empresa ainda continua firme sobre o controle de seus familiares. E se um dia desses você acabar por tomar um café que passou do filtro do café, lembre-se sempre dessa senhora, porque foi a senhora que inventou o filtro do café que nós conhecemos hoje em dia. Mas hoje em dia também temos umas técnicas mais atualizadas, ok? Usar um papel de caderno é uma coisa muito impressionante, não é? Ela usava umas latinhas. Ah, ué. Mas hoje em dia já são máquinas atualizadas. Máquinas... Adem são máquinas que fabricam, já não é? Um homem só anda a clicar ali e as máquinas funcionam. Isso acontece em várias empresas. Ultimamente algo que no passado era feito a manualmente, hoje em dia é feito na tecnologia. Na tecnologia mesmo. Um efeito robotizado. Automaticamente, nesse caso. Essa mulher merece um Oscar. Veja algo que várias pessoas gostam. É o filtro do café. Pra facilitar a fazer o café. Esse café que te ajuda a ficar em pé todos os dias. Dando-te energia. Seringa para Injeções A enfermeira americana Letita Moorford-Gann foi a responsável por criar a primeira seringa de acionamento por prisão em 1899, que permitia o semanizeio pelo médico com apenas uma mão. Sem dúvidas, essa foi uma das versões importantes para a área de saúde e que se atendeu para muitos outros setores. Além disso, serviu como ponta pé inicial de várias seringas que nós conhecemos hoje em dia. Quem nunca foi injetado por uma seringa? De certeza ninguém. Porque como nós sabemos, é através da seringa que se metem várias substâncias químicas que são chamadas de antivírus. Que ajudam a defender o corpo humano de várias doenças que são provocadas através de vírus. E o que é mais incrível das seringas é que elas facilitam muito na entrada de um antivírus dentro do corpo humano. Diferentes comprimentos podem durar algum tempo para se manifestar dentro de um corpo humano. Quando as seringas já são injetadas dentro do sangue e afetam logo a pessoa, a pessoa fica a medo. Mas eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho medo de seringas. As seringas na verdade assustam quando tipo fico atrás e sááááá. Eu me recordo que da primeira vez queiram pegar seringa na escola, eu fugi, sai da janela. Quando na minha escola, o que aconteceu é que quando chegava o dia de picar as seringas, olha só, inventavam que estavam doentes ou não chegavam na escola. E eu tenho um colega que saiu da janela da escola por meio das seringas. Na verdade, aquelas seringas faziam bem para nós, para nós ficarmos saudáveis assim, através daquelas seringas que nos foram picadas na infância. E é só para ver o valor das seringas. Devemos agradecer a essa enfermeira que inventou essa milagrosa seringa. Na verdade, quem nunca usou fralda na sua vida? Várias pessoas usarão fralda nas suas vidas. Tudo isso graças a uma mulher chamada Marion Auburn-Fran, um nome esquisito que vai aparecer aqui na tela. Que foi a raciocíncia bucgrana, a primeira fralda descartável, que como não sabemos, é resistente a líquidos. A ideia surgiu logo depois da segunda guerra mundial, um período em que ela se dedicou profundamente à vida familiar e às atividades domésticas. Com uma máquina de costura e uma cortina de chuveiro, ela chegou ao seu primeiro protótipo. Tonovana ainda foi responsável pelo uso de fechos plásticos no lugar de alfinetes nas fraldas. E ela também foi responsável por várias invenções que lhe renderam a inclusão do seu nome no Olho da Fama dos Inventores. Como você já deve ter imaginado, essa mulher fez várias invenções. E se vocês quiserem um vídeo inteiro a falar das invenções que essa mulher criou, é só deixar aí nos comentários que nós iremos trazer esse vídeo. Nós iremos trazer esse grande vídeo a mostrar todas as invenções que a Marion inventou. E me diz, Merino, você já usou uma fralda descartável na sua vida? Claramente que já usei, não sei tu. Ah, eu usei, mas não tanto assim. Nos meus tempos, as fraldas eram aquelas de pano em que tinham que se lavar, se usar de novo, se lavar já descartável. São aquelas que deram. Provavelmente quem usou essas fraldas em excesso, talvez aqueles que tenham uma chuva de dinheiro em casa dele. E hoje em dia as fraldas descartáveis ajudam muito as suas. Por exemplo, se você sai da sua casa e deixa a sua filha, você não tem filha, as suas tem filhos. Não tem filhos. Deixam aquelas fraldas descartáveis e as crianças fazem as suas necessidades. E a cada tempo que passa, as fraldas são atualizadas e tem mais duração, a criança pode mejar mais de 10 vezes na mesma fralda e a fralda não continuar intacta. E você, já usou a fralda descartável? Deixem aí embaixo nos comentários se já usou. E se você usou aquela antiga, deixem aí nos comentários, não escrevam qual a fralda que você usou quando era criança. E se você não sabe qual a fralda que você usou, pergunte à sua mãe ou à pessoa que te criou, vai te dizer qual a fralda que você usou. E também não se esqueça de agradecer a essa mulher por esse tipo de coisa. Tens que agradecer a ela porque foi ela que te criou e que te deu essa tal fralda. Por mais que não sejam dessas modernas de hoje em dia, mas te deu a fralda. Máquina lava loisas. Josefine construiu a primeira máquina de lavar loisas em 1886. Poucos anos depois, conseguiu despertar interesse de empresários de setores de restaurantes durante uma feira em Chicago. Porém, a máquina só ganhou mais destaque por volta dos anos 50, período em que ficou mais acessível para a parte da população. Josefine também entrou no ar da fama dos inventores. Essa invenção, sim, é útil. Mas para nós, não é assim tão útil por causa do dinheiro que tem que se gastar para usar essa máquina. E são poucas pessoas que utilizam as máquinas de lavar loisas. Mas as pessoas que utilizam as máquinas de lavar loisas devem agradecer a Josefine por essa grande invenção. Foi uma grande mulher que inventou essa grande máquina que vos ajuda dia após dia. Em restaurante, imagina lavar mais de 200 pratos manualmente. E depois do analisar a Kimmerino nesse vídeo, eu analisei uma coisa. A maioria das invenções que as mulheres criaram são coisas que praticamente são as mulheres que utilizam. Como, por exemplo, lavar roupa. Adicamente eram as mulheres que lavavam chá. Exatamente. Eram as mulheres que faziam chá para os seus maridos. Até mesmo o limpador dos carros. Os carros. As mulheres aqui limpavam várias coisas, pratos e outras coisas. Então ainda teve a ideia de fazer aquela invenção. Até mesmo as fralhas. São as mulheres que praticamente utilizam as fralhas nos seus bebês. E várias invenções estão aqui. São praticamente coisas que as mulheres faziam que depois viram que não. Vamos usar a máquina, eu não quero usar as minhas mãos. Até podemos concluir que elas fizeram tais coisas para melhorar a vida delas mesmo. Mas acabaram melhorando a vida do mundo em geral. Banco Imobiliário Que na época era conhecida como Liz Maggie. E se hoje em dia você conhece os bancos imobiliários. A graça é essa senhora que teve a primeira ideia de criar esse famoso jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro que até hoje ainda existe. São várias pessoas que jogam aquele tipo de jogo. É um jogo que serve para relaxar. Quando você joga aquele jogo relaxa. Para a mente ficar. Exatamente. Até que existe muito da mente. Então para pessoas que não tem mente como me rio. Não eu. Porque eu tenho uma grande mente. Não dá esse tipo de jogo. Mas você que está assistindo. Eu sei que você tem uma grande mente para se subscrever nesse canal. E deixar aqui eu tenho vários vídeos no meu canal. Também comenta. Botes salva vidas. Que tal agora falarmos dos famosos botes salva vidas. Esses botes salva vidas que guardam elevações de março. Que servem para salvar pessoas. Que como o nome já diz. Botes salva vidas. Servem para salvar vidas. Mas você deve estar a nos perguntar. Mas quem é que será que construiu esse tipo de coisa? Quem teve a grande ideia de construir o botes salva vidas? A pessoa que criou essa tal coisa. Que nesse caso é uma mulher. Foi a Maria Bensley. Após obter sucesso com a sua invenção. Capaz de acelerar a produção de bariz. Maria Bensley resolveu criar um botes salva vidas mais compacto. Seguro, resistente ao fogo e de fácil manuseio. Foi então que em 1980 ela decidiu criar um novo design. Mas o que essa mulher não sabia. É que alguns anos depois. Esse botes salva vidas viria a salvar várias pessoas. Como no naufrágio mais famoso do mundo. Que nesse caso é o titanic. O titanic. Então foi uma mulher que construiu um botes salva vidas. Que acabou salvando várias pessoas no titanic. E vale isso ai não sabia. Eu disse que uma mulher construiu algo. Que veio a salvar milhares de pessoas. Naquele navio titanic. Apesar de um navio não ter botes suficientes. Para salvar todas as pessoas. E vida vai da casa não tinha. Mas se um dia você acabar por assistir um vídeo no youtube. A falarem do botes salva vidas. Lembre sempre dessa incrível. Uma mulher chamada Maria. Maria as passadas. O vidro invisível. O vidro invisível. Catelyn Bordjett. Foi a primeira mulher a conquistar um PHD em física. Na Universidade de Cambridge. Em 1926. Anos depois. Ela inventou o vidro de baixa lefretância. E nesse caso é um vidro invisível. Que ajudou a melhorar a tecnologia das câmeras. E isto significa que para nós aparecermos nesse vidro. Foi graças a essa mulher. Porque o vidro que protege a camera. Foi construído por Catelyn. Não só a tecnologia das câmeras. Mas também com microscópios e projetores da época. Aqueles projetores antigos. Sua tecnologia inclusive. Foi usada para a gravação do premiere do filme. E o vento levou. Fibra mega resistente. A química Stefan Lohskog. Foi a criadora de uma fibra extremamente resistente. Conhecida como cable. Esta fibra pode apresentar até 5 vezes mais resistência que o aço. E é usada na fabricação de coletes à prova de balas. E em muitos outros produtos. E para você que assiste muitos filmes de ação. Já sabe quem criou as fibras do colete à prova de balas. Provavelmente se tu ainda não viste em algum filme. Talvez já tenhas visto em algum militar na rua ou em quartéis. Conexão wireless. A atriz e inventora Handel Amar. A atriz e inventora Handel Amar. Desenvolveu em parceria com o seu amigo. O compositor George Afer. Essa é a tecnologia que ficou conhecida como a famosa Wi-Fi. A ideia criada por eles. Permitia que torpedos fossem controlados à distância. Além de impedir a sua intercepção pelos inimigos através da mudança de frequência. Na época a marinha dos Estados Unidos não quis colocar a invenção em prática. E essa invenção só veio a ser utilizada muitos anos depois. Ainda bem que no final dos anos 90 a dupla recebeu um grande prêmio pelo seu filho. Em 2014 Lamar entrou para o alto da fama dos inventores. E infelizmente meus caros amigos e amigas. O vídeo termina por aqui. E como você viu nesse vídeo. Muitas mulheres deste vídeo revolucionaram o mundo com uma grande determinação e força. E também não se esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Qual é a invenção que você mais gostou. E compartilhe esse vídeo com várias pessoas. Aquele teu amigo que não acredita nas mulheres. Aquele teu amigo que diz que uma mulher não pode inventar nada na vida. E diga a ele que é para as mulheres que inventam várias coisas. E que se ele quiser saber dessas coisas que essas mulheres inventaram. É só assistir esse vídeo. E deixa aquele teu valioso likeão se você quiser a parte 2 desse vídeo. Porque nós iremos trazer a parte 2. Se for mais chegar aos 50 likes. Se for mais chegar aos 50 likes. Iremos trazer a parte 2 desse vídeo. E também ressaltar e agradecer muito ao Merino pela sua presença nesse vídeo. E aproveitar agradecer ao Rito pelo convite. E por ter gravado esse vídeo comigo. E se vocês analisarem bem. O Merino no último vídeo não tinha esse colar duro. E agora tem. Porque vocês deixaram muitos likes. E o Merino decidiu comprar um colar duro. E também assistam todos os vídeos do canal. Porque o canal traz bons vídeos. E não se esqueça meu amigo. Faça tudo com full cruzidade de 100%. E fica a espera do próximo vídeo. E também da volta do Nicolau. Tchau. 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 Tchau.